Vista aérea da Lagoa do Abaeté, sobre a imagem, sequência de logos. Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Brasil, Governo Federal, 3M, Prosa Press. Letreiro, apresentam. Orla de uma praia vista de cima. Letreiro, inspira. As ondas do mar quebram próximo a uma faixa de rochas sobre a areia. Encontrar sua identidade, encontrar sua história. Farol de Itapuã. É se conectar consigo mesmo, é saber que toda história é relevante, toda história é importante. Por mais dolorosa, por mais sofrida que ela tenha sido, toda história é importante, toda história é relevante. Itamar Vieira Júnior. Eu percebo que a identidade é uma... Escritor. É algo político também, e que a gente se cerca dela para fazer a diferença no mundo, na nossa vida ativa nesse mundo. Fazer a diferença na nossa vida ativa nesse mundo. Vista aérea de Salvador, na Lagoa. Com Zeca Chapéu Grande, me embrenhava pela mata, nos caminhos de ida e de volta. E aprendia sobre as ervas e raízes. Aprendia sobre as nuvens, quando haveria ou não chuva. Sobre as mudanças secretas que o céu e a terra viviam. Aprendia que tudo estava em movimento, bem diferente das coisas sem vida que a professora mostrava em suas aulas. Meu pai olhava para mim e dizia, o vento não sopra, ele é a própria viração. Quando eu li sobre Chapéu Grande, eu disse assim, é meu pai, gente. E foi algo que trouxe as pazes, porque a gente estava meio estranhado um com o outro. E quando eu li isso, nossa, mas ele veio tão forte, que no outro dia eu já queria estar com ele, sabe? Já queria estar com ele. É cura, cara, esse livro seu promove curas. O Brasil é uma sociedade patriarcal, as mulheres ainda são atravessadas por inúmeras violências. E eu achava que isso fazia delas, em algum sentido, a força que emanava delas, um tanto curiosa. Mesmo estando nesse lugar de subalternidade, como elas conseguiam liderar suas famílias e sair desse lugar que lhes foram destinados para poder se tornar personagens magnéticas mesmo, que encantavam pela sua força, por toda a sua complexidade. A gente pôde ver mais cedo a força das ganhadeiras, né? Eu acho que nos lares das famílias de Baianas, de Salvador, as mulheres têm aquela personalidade forte, marcante, né? Elas sempre se antecipam. Oh, lavadeira que lava no areal Vai só, meu Deus, pra lavadeira lavar Vai só, meu Deus, pra lavadeira lavar Vai só, meu Deus, pra lavadeira lavar Elas trabalhavam tanto, elas conseguiam juntar com essa astúcia, né? Mesmo com essa lida, com o comércio, que elas conseguiam comprar delas e a dos manos e das manas, né? Porque muitos homens também foram libertados pelas ganhadeiras. E, inclusive, mas elas enfrentavam também aquela questão do superfaturamento, né? Da alforria. Era um valor, daqui a pouco aumentava, pra que elas não pudessem conseguir. Mas elas eram muito retadas, gente. Elas eram muito retadas. Elas sabiam pra o que vieram e o porquê estavam ali, entendeu? Letreiro. Por que vieram? Por que estavam ali? Vista aérea do farol de Itapuã, que emite uma luz branca. Ao fundo, o mar. Na parte inferior, as ondas quebram na base do farol. O canto arado é uma história que, no fundo, mostra... Na sala. Esse racismo estrutural, que ainda é um grande mal que acomete a nossa sociedade. De perceber que a abolição não foi completa. De perceber que as pessoas ditas libertas naquele período não tiveram nenhum amparo pra poder ter autonomia e governança sobre suas vidas. E que elas precisaram viver errantes, trabalhando em lugares de maneira precarizada e sempre de maneira subalterna. Isso provocou uma clivagem profunda na nossa sociedade. E essas clivagens ainda aparecem, né? Estão expostas ainda nos dias de hoje. Letreiro. Ainda nos dias de hoje. De costas, Itamar anda pela orla da praia, perto do farol de Itapuã. É muito importante que eu ressalte a minha origem negra, a minha origem indígena. Pra que as pessoas também que vivem isso nesse país, né? Tão desigual e de tanto preconceito, possam perceber que não estão sós, né? Escrever literatura pra mim, ela é cercada dessa função, desse objetivo, que é muitas vezes dada pelo leitor, porque o autor sequer consegue ter essa dimensão. Mas o leitor dá essa dimensão, que é compartilhar a experiência humana. A gente tá compartilhando aquilo que é nosso, aquilo que é humano, né? Letreiro, compartilhando aquilo que é humano. Vista aérea de Itamar, ele caminha na praia. Meu pai, quando encontrava um problema na roça, segura livro. Se deitava sobre a terra, com o ouvido voltado para seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar. Como um médico, à procura do coração. Acho que somos os sonhos desses antepassados, né? Eles sonharam com tudo isso. E estamos aqui, dando continuidade a esse sonho, e pensando que os que virão também vão poder usufruir dessa história, né? Essa é a missão. Na margem da lagoa, ao centro, elas dançam. À esquerda, Itamar sentado e debaixo da copa de uma árvore. As ganhadeiras nascidas na praia de Itapuã. As ganhadeiras nascidas na praia de Itapuã. As ganhadeiras nascidas na praia de Itapuã. Fundo Preto. Logos Lado a Lado. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio 3M. Produção Prosapress. Realização Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Brasil. Governo Federal.